Bom, nós estamos aqui com o Falso Amaral da Fonseca, presidente da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, a FEMICOOPA 2024, sendo aberta agora. Falso, depois de um tempo turbulento, né? Agora é comemorar com a FEMICOOPA, com o crescimento e a estabilização da cooperativa. Pois é. Olá, Sanarela, é um prazer estar com você, com os nossos estudos. É mais um evento da FEMICOOPA que tem o objetivo central de comemorar o aniversário da cooperativa. E como você está lembrando, num momento bom para a cooperativa, ela evoluiu, nós passamos umas fases meio complicadas aí, certamente que sempre tem uma preocupação de continuar num nível cadenciado, num ritmo que a cooperativa pode ir, sem alongar muito o passo, do tamanho que a perna nossa permite, para quem possa prestar um serviço de qualidade para o nosso associado. Esse que é o objetivo. Já há mais confiança na cooperativa, os seus associados estão voltando associar na cooperativa, os antigos que tinham saído, os que estão aí, estão acompanhando e estão felizes com a cooperativa. Nós estamos promovendo esse evento, como eu disse, para comemorar o aniversário, mas colocando já algumas atividades melhores que foram passadas. Primeiro, o local que nós estamos fazendo, que é o local mais fácil, fácil acesso para o pessoal. Nós hoje, por exemplo, nós vamos ter a abertura dos negócios, o balcão de negócios, nossos parceiros estão aqui conosco oferecendo serviços, produtos com preço e prazo melhores do que o normal, do que a rotina normal. Além disso, nós vamos ter uma palestra agora na parte da manhã para os produtores rurais e os profissionais da área e o balcão de negócios continua. Nós vamos ter, durante a semana, vai encerrar lá no domingo com o show, o auge da Fenecopa, que é o show e a queima do alho, com a missa, inclusive, que nós estaremos comemorando lá e agradecendo a Deus na comemoração do aniversário da cooperativa. Então, o encerramento top vai acontecer no domingo. Quem quiser participar, e pode participar, são os clientes da cooperativa e sócios, que trocam os pontos que adquiriram na compra do supermercado por ingresso para poder entrar no show. Então, essas atividades todas têm essa característica, comemorar o aniversário, mas com qualidade, com informação, com negócios, com lazer, inclusive, que é direito também de nós termos lazer. A gente percebe, pela programação, que são shows de peso. Emílio Eduardo, uma dupla consagrada aqui da região, mas com sucesso nacional. O Fernando, mais o Luiz Viola, culminando com a queima do alho, vai ser no domingo, não é, Fausto? Vai ser no domingo. Eu disse, o show top vai acontecer no domingo, e as pessoas, certamente, vão ficar felizes de ouvir uma boa música, ter uma boa comida e uma boa prosa, uma boa conversa, e cultivar a amizade, que é importante a gente ter isso na cooperativa. Companheirismo é isso, cultivar a amizade também. Todos os dias haverá movimentação nos estandes aqui da feira, Fausto? Até as seis horas da tarde, começando às nove, terminando às seis horas da tarde, o pessoal pode vir conversar com os fornecedores sobre insumos e produtos que eles interessam, para poder fazer negócio. Os nossos técnicos estarão presentes, para assessorar os produtores e orientar o que eles devem fazer. Então, todos os dias de hoje, até sábado, o pessoal está disponível. Uma coisa que eu percebi, Fausto, que o número de parceiros aumentou esse ano, né? Mais estandes. Até mais estandes, tem aqueles que estão localizados e vão estar instalados nos estandes, tem os outros que não estarão nos estandes, mas também estarão acompanhando as nossas lojas, lembrando que não é só na loja de Coecino, mas na loja de Coromandel, Guimarães, Sérgio Salito e Biá também, onde o pessoal pode estar recebendo os nossos associados e produtores, no geral, para fazer a comercialização dos insumos. Muito obrigado, Fausto. Eu que agradeço, um abraço a você e a todos.